Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e este é mais um vídeo do tutorial do Simba, o Rei Leão Amigurumi. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu as outras partes onde eu fiz a cabeça, o corpo e as patas, eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo os links para essas outras partes que são esenciais para a gente dar continuidade. Antes de iniciar o tutorial eu já peço o CCC, curta, comente e compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e também me sigam nas redes sociais que sempre ficam pipocando aqui na tela as arrobas tanto do Facebook quanto do Instagram. E se você quiser me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00 bem baratinho, você se torna um membro ativo do canal e me ajuda bastante. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo também o link da minha loja Nelo7 caso você tenha interesse em comprar alguns dos meus amigurumis. E agora vamos ao tutorial. Neste tutorial eu vou começar costurando as patas para depois fazer as orelhas. Aqui eu tenho as patas dianteiras e as patas traseiras. Então eu vou começar com as patas dianteiras. Eu sempre posiciono os meus amigurumis numa superfície plana, como se eles tivessem sentados, porque essa é a posição que ele vai ficar. Posiciono também a parte que eu vou costurar, no caso é a pata, e depois que eu tiver certeza da posição, aí sim eu costuro. Música 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 O que é interessante é mais ou menos aqui na região onde começa esse detalhe amarelo do corpo. Música Aqui eu já estou com as duas patas costuradas Música E agora eu vou costurar as pernas. Música É o mesmo esquema, então eu coloco o amigurumi numa superfície plana Música Vejo onde eu quero as pernas Música E agora eu costuro Música Esta linha eu não vou cortar, porque depois eu quero juntar as pernas Música E vai ficar então nessa posição, agora eu vou costurar a minha outra perna e já volto E aqui eu já estou com todas as partes costuradas Música Agora eu vou fazer as orelhas Música Vou utilizar essas duas cores juntas, então essa parte é um pouco chata no começo Mas depois que a gente pega o jeito vai tranquilamente Com o amarelo eu vou fazer duas correntinhas Música Música E nesta primeira correntinha eu vou fazer três pontos baixos juntos Música Música Um Música Dois Dois Música E o terceiro antes de eu finalizar Quando tiver com duas alças aqui na agulha Eu vou pegar o marrom Música E finalizar com ele Música Agora eu vou fazer três pontos baixos com o marrom Levando esta linha aqui do amarelo junto Música 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 Um Música Dois E antes de finalizar o terceiro ponto Quando eu tenho duas alças agulha Eu vou trocar para o amarelo Música No total eu tenho seis pontos baixos E esta foi a primeira carreira Estas duas linhas iniciais eu posso ignorar Mas eu sempre vou ter que levar a outra linha junto Então quando eu for trabalhar com o amarelo Eu vou levar o marrom escondido e vice-versa Na segunda carreira eu vou fazer três aumentos com o amarelo Música E vou levar o marrom junto Música 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 O primeiro Música E antes de finalizar o terceiro aumento eu vou trocar a cor Música E agora eu vou fazer mais três aumentos com o marrom Levando o amarelo aqui por trás Música O primeiro Música Música Segundo Música E antes de finalizar o terceiro eu vou trocar a cor novamente Música Nesta segunda carreira eu tenho doze pontos baixos Cuidado que essas duas cores vão torcendo Então vocês precisam arrumar aqui para não dar nó Música E agora eu vou trabalhar com o amarelo levando o marrom por trás Nesta terceira carreira eu começo com um ponto baixo E um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Um ponto baixo Música Também é bom vocês puxarem a cor que tiver escondida levemente Música Música Vou trocar a cor Música E repetir a sequência com um ponto baixo e um aumento repetindo três vezes com o marrom Levando o amarelo por trás Música 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 Um ponto baixo Música Música E um aumento Música Vou trocar a cor Música Música Na quarta carreira a sequência será com dois pontos baixos E um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música 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 Dois pontos baixos Música 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 E um aumento Música Música Vou trocar para o marrom Música E repetir a sequência com dois pontos baixos e um aumento três vezes com o marrom Música Música Vou trocar para o amarelo Música Música Na quinta carreira a sequência será com três pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Música E três pontos baixos e três pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música 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 Na sexta carreira a sequência será com quatro pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música E quatro pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música Música Na sétima carreira a sequência será com cinco pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Música E cinco pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música 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 Na oitava carreira a sequência será com seis pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Música A partir desta carreira eu vou começar a cortar a linha que eu tenho que esconder Música Música Porque eu acho mais fácil cortar a linha e depois iniciar novamente com uma nova cor Música Do que ter que ficar escondendo aqui na parte de trás Música Agora se vocês acharem melhor ficar escondendo também não tem problema Música Vou voltar com o marrom Música Corto o amarelo Música E vou repetir a sequência com seis pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música Música Normalmente eu faço uns três ou quatro pontos escondendo o fio Música E depois eu continuo somente com o principal Música 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 Na nona carreira a sequência será com sete pontos baixos Música E sete pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música Música Na décima carreira a sequência será com oito pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Música E oito pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música Música Na décima primeira carreira a sequência será com nove pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o amarelo Música Música E nove pontos baixos e um aumento repetindo três vezes com o marrom Música Bom, eu acho que vocês já entenderam qual é o esquema da troca de cores Música Até aqui nós temos um total de sessenta e seis pontos baixos sendo trinta e três no amarelo e trinta e três no marrom Música E agora nas próximas sete carreiras que serão da décima segunda até a décima oitava eu vou fazer ponto sobre ponto sendo trinta e três no amarelo e trinta e três no marrom Música Então deem pause no vídeo façam as de vocês eu vou fazer as minhas e já volto Música Na décima nona carreira eu vou fazer trinta e três pontos com o amarelo Música 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 E finalizo com uma diminuição Música 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 Na vigésima carreira eu vou fazer trinta e três pontos com o amarelo Música 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 Com o marrom eu começo fazendo uma diminuição Música 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 Vinte e sete pontos baixos Música E uma diminuição. Na vigésima primeira carreira eu vou fazer 33 pontos com o amarelo. Com o marrom eu faço uma diminuição. 25 pontos baixos. E uma diminuição. E na vigésima segunda carreira eu vou fazer com o amarelo 32 pontos baixos. No último ponto eu vou fazer um baixíssimo. Vou deixar bastante fio para costurar depois. Estes fios eu também posso cortar. E é nesta posição que a orelha vai ficar. Agora com o fio preto, onde eu tenho os pontos aqui entre o amarelo e o marrom, eu vou fazer 42 pontos baixos ao longo de toda a orelha. E é nesta posição que a orelha vai ficar. Até aqui eu tenho exatamente 20 pontos. Deste lado também serão 20 pontos. Então aqui no anel mágico eu vou fazer 2 pontos. 1 e 2 E agora eu vou descer fazendo 20 pontos. E agora eu vou descer fazendo 20 pontos. Agora eu vou descer. Agora eu vou descer. E fazer 41 pontos baixos. E aqui no último ponto eu vou fazer um baixíssimo. Viro. Pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um baixíssimo. 37 pontos baixos. E um baixíssimo. Viro. Pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um baixíssimo. 34 pontos baixos. E finalizo com um baixíssimo. Agora eu vou cortar a linha. E este preto eu vou levar lá para dentro. E a orelha está finalizada. E a orelha está finalizada. E não esqueçam de colocar a lã marrom. E rasquear para deixar com o aspecto de pelo. Se vocês quiserem já costurar também, posicionem atrás do corpo. E costurem. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam do CCC. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber as notificações. Também me sigam nas redes sociais. Que sempre ficam aparecendo aqui na tela. Quem quiser me ajudar financeiramente. É bem baratinho. Apenas R$ 2,00 você já me ajuda bastante. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.